A Pruxa Atenção, durante algum tempo, ela permaneceu nas escuras Atrás, de nuvens sombrias O seu castelo, não teve nada O caldeirão fervendo Hoje, tudo muda Ela, acordou O caldeirão, está, burbulhando E a bruxa, está voltando É a bruxa, mano É a bruxa, mano É a equipe A bruxa É a equipe A bruxa É a bruxa, mano É a bruxa A bruxa A bruxa Pápio DJ A bruxa A bruxa Se ela não te assustou Vai te assustar Oi, vai noque Forte abraço, boa noite a todos O Márcio Panqueiro do Estado do Rio de Janeiro A partir de agora Tudo com nós, Jacaré Valeu Programação da equipe A bruxa Hoje especial Hoje aqui na Clássicos Fazendo aquele programa da melhor qualidade Que o pessoal gosta Deixar aqui um forte abraço O pessoal Lá daí do governador É, Jacaré Tá afiada Olha só É, é bruxa, amiguinho A partir de agora Hoje em terça, feroza Programação da equipe É bruxa Aqui na Clássicos Vale Juntamente com a cola dica Do amigo Jacaré Vamos conversar devagarzinho Devagarzinho Como a gente começava aqueles bares De antigamente De antigamente Nada de montagem ao vivo agora Se não, eu fico doido Aí o bagulho fica doido Jacaré gosta muito, né Deixa eu parar aqui É, bacana Programação da equipe A bruxa Sempre Trazendo aqueles Funk das antigas Aquela origem do funk Que o pessoal gostava Antigamente Né, Jacaré Se eu tocar, ó Se deixar Eu vou até amanhã de manhã É a bruxa É bacana É bacana Se deixar rolar A gente vai até amanhã de manhã Porque aqui, bacana É bruxa É das antigas É a bruxa É a bruxa Vamos fazer o programação da equipe É a bruxa Como fosse antigamente Né, parceiro A gente começou no Vale O Miami Rasteiro Mais tarde Tem muito isso aqui É a bruxa Valeu Nova sensação Beijo no coração Palácio de Niterói Pessoal da Viripiranga Todo mundo curtindo, hein Valeu, meu amigo Jacaré DJ Valeu Mais tarde Tem aquela sequência De montagem ao vivo Tem rap Tem muita coisa maneira Vamos lá Alô, pessoal do Preventório Pessoal do Caramujo Todo mundo aqui no Zap Vamos lá Essa É a bruxa Você está curtindo A equipe A bruxa Pessoal do Caramujo Pessoal do Caramujo Pessoal do Caramujo A bruxa Boa Crescendo Com Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I'll always want you to be in my life My life Our love is so special And I wanna make it last Can we do this, baby? Let's make it happen, baby I'm your lady, so I just had to let you know How I feel Your love is so special Your love is so special And I love that Cause I'm so free I don't want love to end, boy Cause you love me So special If you're leaving me, baby I just wanna know I just wanna know If you're done with me, baby I just wanna know I'm Brucia Talk to me Talk to me What is going on Yeah Cause lately We ain't mean Spending time alone Last night Last night When I touched your hand You didn't wanna hold No Today No kiss goodbye Just said that you had to go If you're leaving me, baby I just wanna know I just wanna know I just wanna know If you're done with me, baby I just wanna know I just wanna know I just wanna know Yeah 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 Listen If you have Something you wanna say Yeah Please don't Don't hold it back It'll come out someday I am I'm strong enough To mend my broken heart Oh, yeah If you say That you and I Are better off apart If you're leaving me, baby I just wanna know I just wanna know If you're done with me, baby I just wanna know I just wanna know Strengths Yeah, yeah If you're done with me, baby I just wanna know I just wanna know If you're done with me, baby I just wanna know I just wanna know Yeah, yeah I'm your director It's getting deep We don't need you or nothing We'll make our own movies I'm your director It's getting deep You don't need a video Take four hours To make this get The feeling I wanna welcome everybody here tonight It's such a beautiful occasion Yes I wanna tell you the way I feel, you know This is for the ladies I wanna take you to a place you've never been before Take it, take it Sit back and enjoy this ride All love exploding in the air Like the works on the 4th of July Or like the sun How it sits upon the earth Shine through clouds in the sky I might never get as much air time As a pilot could get But I, but I sure like to do things That we both haven't tried yet Take a trip to the moon Just me and you, baby Then we'll shine on the earth I'll show the world what you're Would you like that? Tell me Would you like that? I just, I just wanna I just wanna show you I wanna show you Take our love to another one I just wanna show you I just wanna go to the paradise Just one blink of a night I just wanna go to the pretty place I can And I'll be there Cause this, this message of love Is what I'm sending to you I love you so much There's nothing I wouldn't do For you, for you, for you Let me be the reason Your cup overflows With nothing but love Like an orphan at Christmas Who gets a million toes There's no words to explain How it felt when we met But I'll try with this song And see how far I can get It feels like heaven When you're wrapped in my arms That's what comes over me It feels like heaven And I, I just, I just wanna 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 Show you I wanna show you I wanna show you I wanna say Take our love to another one Can you hear me? Do you ever wonder where the birds fly? I wanna go to the right Just one blink of a night I wanna go Do you ever wonder where the birds fly? Take our love to another one Come on, I'm ready to go Take it to a place far away from me Go somewhere to erase your feet Feel free in my life No worries in my life Take it to a place far away from me Go somewhere to erase your feet E aí 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 E aí